Voto de Papel, uma página virada. Primeira parte, a evolução do processo eleitoral no Brasil. Esse ano a gente vai participar da nossa primeira eleição pra presidente, eleger senador, deputado federal e estadual. É realmente uma sensação muito importante, a gente que tem o direito ao voto agora vai ter essa responsabilidade de ajudar a escolher os nossos representantes em Brasília. E ter o direito de fazer isso de maneira segura por meio de urnas eletrônicas, um sistema moderno, é realmente muito gratificante. Eu particularmente me sinto seguro, sim. Acredito na capacidade de processamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral e acreditar nisso é o que nos dá condição de escolher com segurança os nossos candidatos. Uma missão muito importante da nossa geração que tá chegando agora e votando pela primeira vez dos representantes a nível nacional e estadual. O eleitor, às vezes, não sabia nem quem votava, porque se diria na brincadeira que o voto era secreto e o voto tinha que os coronéis que comandavam as decisões das eleições. O eleitor chegava na sala, olhava o seu nome na relação e recebia a cédula para votar. Votava, colocava na urna e assinava a ficha. Assim era o sistema. O sistema era muito deturpado, era um símbolo de muita corrupção, porque muitas urnas eram deturpadas, afinal, mas não tinha outro sistema, era isso. Pouco mais de vinte anos separam as experiências de votação do jovem estudante Natan Mota e do ex-deputado Osmar Diógenes. Nesse intervalo de tempo, o processo de votação brasileiro evoluiu desde sua criação, ainda no Brasil Colônia. A partir de hoje, você vai acompanhar na Rádio FM Assembleia e no podcast da emissora, uma série de reportagens que resgata como era falho o processo eleitoral no tempo do voto de papel e como o Brasil conquistou com a urna eletrônica uma segurança que é inspiração, mundo afora. A primeira mudança nesse caminho de modernização das eleições no Brasil foi a instalação da justiça eleitoral em mil novecentos e trinta e dois. A elaboração de um novo código eleitoral e a criação de uma justiça especializada para cuidar das eleições foram medidas fundamentais para eliminar as fraudes que ocorriam desde a Primeira República. Outro marco no processo evolutivo foi a unificação do cadastro eleitoral em mil novecentos e oitenta e cinco, início da informatização do processo eleitoral. A partir daí, ele ficou mais dinâmico e houve um aumento na sua capacidade de combater erros não intencionais e fraudes. O jornalista e historiador cearense Miguel Ângelo de Azevedo, conhecido como Nires, recorda bem como era a vida do eleitor antes do rápido e simples digitar das teclas com o advento da urna eletrônica. A fédula de papel proporcionava a quem era candidato a oportunidade de distribuir entre os seus eleitores várias chapas. Ele se mandava imprimir nas tipografias chapas para vereador fulano e tal, para o deputado estadual fulano e tal, para o deputado federal e assim por diante. Então ele distribuía essas fédulas e as pessoas guardavam e distribuía com seus amigos e tal. Aí quem queria votar guardava aquelas cerdas para no dia já depositar na urna. Porque na urna, na ocasião da votação, tinha todas as chapas lá, mas era um sacrifício procurado. Então a pessoa já ia preparada com as suas chapas, os seus candidatos para depositar na urna. Então o processo era um pouco demorado, devido a muita gente não levar logo esses papéis e ter que procurar esses votos. a demora maior era na apuração dos votos. Depois de todo mundo ter votado, ter se encerrado a votação. Então a apuração dos votos levavam muitos dias. Pessoas contando votos lá, no saboeiro, no crato, no lazer, no sobral, no cajadeiro. E depois somar isso tudo para o Tribunal Regional Eleitoral fazer a computação era demorado. Muita gente pedia recontagem dos votos. Era muito complicado. A urna eletrônica trouxe a modernidade porque você coloca logo o candidato que você quer, a numeração, e sai, além de votar mais livreira, a contagem dos votos é imediata. Desde o Império, a fraude foi uma constante nas eleições brasileiras. Além de ferramenta de coação dos eleitores, as fraudes eram utilizadas como parte da estratégia de embate entre os grupos políticos que envolviam o eleitor, o voto e o candidato. Somente a partir de 1932, com a criação da justiça eleitoral, houve o início da mudança no cenário. O cientista político e professor da Universidade Federal do Ceará, Cleiton Monte, faz uma análise sobre a história das eleições no Brasil. Na verdade, é a história da fraude, do clientelismo, do voto de cabristo, da manipulação eleitoral, porque o voto no Brasil, ele data do século XVI. O primeiro processo de voto no Brasil foi para escolher os vereadores das câmaras locais, ele é do século XVI. Mas a gente só foi ter uma justiça eleitoral na década de 30, no século XX. E a gente só foi ter realmente um voto secreto, ter lisura e transparência no processo já na década de 90. A urna eletrônica é que garante isso. Para o especialista, o voto de papel tinha uma série de fatores negativos em todo o processo. Desde a lógica da marcação, da apuração, do planejamento, você imagina planejar uma campanha nacional com milhões de eleitores com votos de papel, para apurar isso, para organizar isso. Fora as fraudes, fora adulterações, fora uma série de desvios que aconteciam, realmente esse sistema de urna, ele não representava de fato a vontade do eleitor. A partir da década de 90, a partir da redemocratização, a gente passou a ter um sistema organizado, de urna eletrônica, mais ágil, mais confiável, auditável, porque a gente não pode dizer, basicamente, que o voto impresso, ele seja auditável, porque ele envolve um processo muito gigantesco e é difícil acompanhar esse processo todo ele. Então, a história das eleições, a história do voto no Brasil, se a gente for pegar a República Velha, se a gente for pegar o exemplo dos coronéis, do tempo dos coronéis, a gente vai ver que, por exemplo, teve tempo no Brasil em que a gente não tinha ideia qual era o número de eleitores por município, não tinha essa ideia. Então, por exemplo, quando hoje em dia, quando os historiadores vão analisar as eleições, eles percebem que você tinha cidades em que as pessoas mortas estavam registradas como eleitores e votavam. A mesma pessoa votava três, quatro vezes. Você tinha alteração, a bico de pena, que era aquela alteração que você maculava a ata da eleição, tinha conchavos para impedir os votos da oposição. Enfim, a história da eleição no Brasil, como eu disse, é uma história de fraude, de manipulação e de distorção do voto popular. O professor recorda algumas eleições no Ceará em que foram levantados questionamentos. A gente tem várias situações no Ceará de questionamento de resultado, mas não necessariamente que tenha ocorrido uma recontagem de votos que tenha mudado a eleição. Por exemplo, a gente teve recontagens, vários questionamentos de votos no Ceará na década de 50, na década de 40. Nós tivemos questionamento da eleição da década de 80 em Fortaleza, a eleição que o Ciro Gomes foi vitorioso para a prefeitura de Fortaleza. Nós tivemos a eleição de 2002 entre o governador Lúcio Alcântara e o candidato Zé Ayrton no PT. Aquela que a diferença é muito reduzida entre o vencedor e o segundo colocado, você tem um questionamento na campanha de 2012. A disputa entre a Humano e Roberto Claudio também foi questionada, mas não ocorreu uma recontagem dos votos a ponto de mudar o resultado das eleições. Cleiton Monte acredita que o atual cenário é resultado de uma pressão da sociedade por mais transparência. Desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, havia uma pressão por uma maior modernização da justiça eleitoral, por uma maior transparência, lisura. Então, eu acredito que essa mudança de chave acontece por uma pressão da sociedade, por uma justiça que fosse mais fechada as pressões da corrupção eleitoral. As primeiras experiências da justiça eleitoral com o voto eletrônico tiveram início no estado de Santa Catarina. Tudo começou na eleição de 1989, quando o juiz eleitoral do município de Brusque utilizou um microcomputador para coletar votos em uma sessão eleitoral. Entre 1990 e 1995, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina desenvolveu projetos de informatização do processo eleitoral. Gonçalo Ribeiro, atualmente diretor do TRE de Santa Catarina, relembra o trabalho pioneiro da equipe. Nós visitamos 14 estados da federação, na época de 1991 a 1995. O nosso primeiro evento aqui ocorreu na cidade de Cocal do Sul, quando a própria justiça eleitoral, e não mais um experimento, nós aqui tivemos uma eleição para a emancipação de um distrito chamado Cocal do Sul, que hoje se chama Cocal do Sul, a época era apenas Cocal, que pertencia ao município de Uruçanga. Utilizamos lá urnas que nós criamos no Tribunal Eleitoral de Santa Catarina, isso foi no dia 31 de março de 1991. Para nós é uma data simbólica, porque não havia cédula, ou seja, os eleitores votariam nos computadores que nós criamos, como um deles funcionando como um micro terminal do mesário, e o outro funcionando como a urna, onde ele recebia a célula. E isso foi no dia 31 de março de 1991, e a partir dali nós seguimos fazendo vários plebiscitos de emancipação, em especial, se valendo desta ferramenta, que à medida que o tempo foi passando, nós fomos aprimorando, até que em 1995, após já termos ido a 14 estados do Brasil, levando essa nossa solução, realizamos a eleição suplementar no município aqui de Santa Catarina, chamado Chaxim, para prefeito e vice-prefeito na época. Pela primeira vez se usou foto, nome, número e partido numa tela, muito similar ao que hoje ocorre com a urna eletrônica. Tivemos lá a participação do TSE, na época o ministro-presidente era Carlos Veloso, e naquela oportunidade nós conseguimos realizar a eleição com muito sucesso, o que foi acompanhado por várias autoridades, dentre elas integrantes do TSE, e à época deu-se um início a um novo entendimento do uso de equipamentos para coleta do voto. Nas eleições municipais de 1996, foram utilizadas urnas eletrônicas dos municípios com mais de 200 mil eleitores, além da cidade de Brusque, correspondendo a aproximadamente 30% do eleitorado nacional. Então, a partir de 95, o TSE tomou frente disso e passou a coordenar grupos para a utilização de um equipamento de votação, e em 1996 tivemos as capitais do Brasil e cidades com mais de 200 mil eleitores fazendo a votação em urna eletrônica. O modelo ainda incipiente, era a primeira versão da urna eletrônica. Santa Catarina nós tivemos apenas em Joinville, Florianópolis e também em Brusque, como uma referência pelo pioneirismo de ter inserido outras mecânicas para o processo eleitoral, por iniciativa do então juiz eleitoral lá, Carlos Prudente. Mas as ações da justiça eleitoral, elas começaram em 1990 até que em 95, com essa participação do TSE naquela eleição, se avançou para se trabalhar uma nova forma de captar o voto do eleitor. Obviamente que a urna é apenas um dos procedimentos para a informatização do processo eleitoral, porque além disso também outros passos tiveram que ser repensados, como o registro de candidaturas, o horário eleitoral, a forma de fazer o gerenciamento dessas ferramentas, enfim, os sistemas de totalização, de transmissão de dados e de forma mais rápida, se eu posso dizer assim, foi algo que nós aqui tivemos a oportunidade de dar início da forma como conhecemos. Para Gonçalo Ribeiro, o processo eleitoral no Brasil evoluiu. A urna superou o papel, quando garantiu que o voto de cada cidadão fosse de fato registrado. Eu posso dizer que, em razão de ter vivenciado a apuração na época, quando se tinha uma eleição de âmbito estadual e federal, por exemplo, como teremos em dois mil e vinte e dois, as cédulas brancas e amarelas, quando tinha uma distinção para o voto nos cargos majoritários e proporcionais dos majoritários, o eleitor ia à cabina e fazia um X na quadrícula do seu candidato e nos cargos a proporcional, ele tinha que escrever o nome, número ou opção de nome do seu candidato. Eu posso dizer, pela minha experiência, que na cédula impressa, nunca mais você encontra o mesmo resultado se tiver que fazer uma recontagem. E por quê? Porque a cédula, ela tem informação que é aposta pelo eleitor de forma escrita, o que caracteriza que alguém interpretará o que está escrito. Vou exemplificar. Vamos supor que o meu nome como candidato fosse Washington. Então, se um eleitor escrevesse na cédula U, O, X, I, T, O, Washington, alguns iam dizer que era uma identificação de voto, outros iam dizer que era voto marcado, outros iam dizer que era a intenção do eleitor e outros poderiam até ler outra coisa que não destinando ao candidato chamado Washington. A urna eletrônica, ela trouxe no bojo, em especial, uma igualdade que uniformizou o meu oito é igual ao seu oito, o seu cinco é igual ao meu cinco, independente do seu grau de instrução. Então, nós conseguimos resgatar muitos eleitores que não tinham a certeza de que seu voto, de fato, foi olido e, se lido, foi de forma correta, interpretada e, inclusive, lançado nos boletins. Na época, se chamava ainda mapa de apuração. Então, com a urna, ele passou a ter essa certeza. Obviamente que eu sei que tudo pode evoluir e o processo eleitoral no Brasil é uma demonstração disso, porque nós conseguimos resgatar muita gente que jurava que tinha votado, mas alguém, o famoso escrutinador ou por interferência de fiscais e tal, tinha a sua vontade não reconhecida como ele depositou na urna. A urna eletrônica, ela permitiu que isso fosse suprimido, porque ninguém interpreta o que está na cédula ou que foi digitado na urna. Então, eu acho que esse é o grande avanço e que merece todos os louros por ter reconhecido que o voto dado é o voto lido e o voto computado. Os avanços tecnológicos mudaram a rotina do eleitor brasileiro e, consequentemente, dos voluntários que trabalham no dia do pleito. Alberto Jorge Portela, técnico legislativo e coordenador da Célula de Divisão de Expediente Legislativo da Alesse, colecionou três experiências a serviço da Justiça Eleitoral, logo no início dos anos 1980. Foi duas vezes mesário e outra é presidente de mesa. Precisava de uma estrutura de logística grande, porque tinha muito papel envolvido, tinha urna de lona envolvida e precisava a organização ser muito maior do que é hoje. Então, tanto o processo de votação era demorado, porque existiam longas filhas na época, como o processo de apuração mesmo dos votos também durava, muitas vezes, semanas para se fazer apuração de votos. Mas, na realidade, à época, todo esse processo, na sessão eleitoral mesmo, a fiscalização dos partidários era muito rígida por conta da possibilidade de votos duros, de boca de urna. Então, tinha muito registro de votos de protesto colocados na urna e, na verdade, a urna era colocada à frente dos fiscais. Tinha o local de você fazer o seu voto no papel, tanto para os cargos majoritários, como vestir uma lista na parede, os candidatos a vereadores, a deputados e a relação dos deputados com os números. Você podia ou votar no nome do candidato ou no número, mas era um processo, assim, bem demorado. Isso ficava longas filas, tinha muito na época boca de urna. Então, era um processo bem demorado comparando com hoje. Alberto acredita que a evolução ao longo dos anos trouxe rapidez e eficiência. A nível de segurança, com certeza, na época, os fiscais, quando se terminava o processo de votação, aquelas urnas convencionais de lona, eram assinados os mesados, assinavam os fiscais partidários, tinha a cotagem, a listagem de quantos votos houve na urna, eram só quantitativos. Aquelas listagens de olerite, na época, não tinha sistema de computação. Na época, elas faziam a impressão apenas da listagem dos eleitores. Então, era um processo bem lento, bem demorado e bem arcaico, com um nível de segurança que não pode se comparar com o nível de segurança que é hoje. Hoje estão as coisas bem mais seguras, você já faz apuração ali na hora, é um formato muito mais tranquilo, bem mais seguro de ter aquelas épocas de 80, épocas de 90, épocas que tinham mesmo processo convencional. O processo eleitoral é aberto à fiscalização de mais de uma centena de entidades. De acordo com o artigo 6º da Resolução do TSE, nº 23.673, barra 2021, que normatiza o tema, entre as instituições aptas a fiscalizar o processo eleitoral estão partidos políticos, federações e coligações, ordem dos advogados do Brasil, Ministério Público, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Controladoria da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação e Forças Armadas. Muitos entes de várias esferas que garantem que todos os cidadãos participem democraticamente na definição de quem vai governar e legislar a vida de municípios, estados e a nação. No próximo episódio da série Voto de Papel, uma página virada, você vai conferir a atuação de diversos órgãos para que as eleições do Brasil ocorram com segurança e transparência. Todo esse material está disponível no podcast da Rádio FM Assembleia, presente nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google e Apple Podcasts. A série de reportagens Voto de Papel, uma página virada, tem produção e narração de Jocasta Pimentel, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Jorge Luiz, sonoplastia de Ronaldo César e Jorge Luiz e consultoria de Salomão de Castro. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, noventa e seis vírgula sete, com você no centro das discussões.